Infectar. Verbo transitivo. Afetar uma pessoa a órgão, célula, etc. com um organismo que causa uma doença. Assim que a infecção atacou, houve pouco tempo para reagir. As pessoas fizeram o que puderam. E como ninguém era imune aos efeitos do vírus, as autoridades ficaram impotentes perante uma infecção que se espalhava rapidamente. Todos que ficaram expostos e sobreviveram a um ataque inicial, começaram com sua inexorável busca por sangue, atacando e se alimentando de inocentes. Não havia vacina, nem nenhuma informação de alguém imune. Bairros e cidades inteiras foram dizimados. A estrutura de toda uma civilização se destruindo ante os nossos olhos. Muitos humanos sobreviventes como largados à própria sorte. Peste. Andando durante o dia e se escondendo à noite. Fazendo barricadas dentro de edifícios seguros. Outros formaram grupos de vigilantes. Ou se tornaram caçadores. Espadachins que rastreavam e matavam os infectados. Nós tivemos sorte quando conseguimos achar um refúgio. Um lugar com um pouco de comida e abrigo. Onde podíamos sobreviver até que pudéssemos ser salvos. Mas como nosso local não sendo mais seguro. E as chances de salvamento se tornando cada vez mais remotas. Nossas opções estavam se esgotando. Éramos nós na escuridão mortal. Escuridão mortal. Éramos nós na escuridão mortal. Éramos nós na escuridão mortal. Levem esse menino para um lugar seguro. Não estamos aqui para decidir quem está certo ou errado. E sim para decidir quem vive e quem morre. Emergência. Por favor, evacuem no prédio. A evacuação é obrigatória. Código preto. Evacuação obrigatória. Gerador de emergência ativado. Ordenadamente. Cuidado. Tudo bem? Me dá a sua mão. Tá bom. Apaga essa porcaria. Vão sentir o cheiro. Há um tempo. Não tem ninguém por perto. O que está fazendo? Está no computador, Dylan. Vamos ouvir essa porcaria durante meses. Todo prédio que tem sobreviventes tem isso. Não acha que pode ter algum lugar seguro por aí? Não. Onde foi que você conseguiu isso? Ficaria surpresa com o que a gente pode achar nos consultórios médicos. Vamos se procurar bem. Vamos achar um lugar seguro para dormir. E sair daqui ao amanhecer. Vamos lá? Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, 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 não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Aqui é Kross, está me ouvindo, repito. Aqui é o comando, está me ouvindo? Tem um sobrevivente aqui. Tem um sobrevivente aqui. Você tem sobreviventes? Repetindo, você tem sobreviventes? Ei, Dagger, se estiver me ouvindo, saiam da Zona 7 ao amanhecer. Repetindo, saiam da Zona 7 ao amanhecer. Moça, moça, está tudo bem. Você está sozinho aí? Desgraçado. Cadê o Morgan e o Rick? Mandaram a gente esperar aqui. Sei lá. O mundo já estava tão caótico antes do vírus atacar. Agora temos essas coisas à solta. Quem sabe o que virá depois? Eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre ficava com medo à noite. E aí eu me escondia no quarto dos meus pais. E eu comecei a me dar conta que só porque eles eram adultos, não significava que podiam me proteger de monstros, demônios ou tanto faz. Não são monstros ou demônios. Só estão doentes. Aí, depois de contaminado pelo vírus, um dos infectados pegou meu pai. Agora eu sei que ninguém pode me proteger. Ei, vem cá. Protegeremos uma a outra, tá bom? Não, 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 não. Nós somos uma equipe agora, né? Eu acho. Você acha? Adoro-te, eu. Estávamos indo bem. Nós sobrevivemos, confiando um no outro. Mas desde que vocês apareceram, parece que as coisas... Tem mais uma chance de vocês serem pegos, não é? Eu saquei. Relaxa, parceiro. Todo mundo quer continuar respirando tanto quanto você. O que eu quero é simples. Achar um acampamento seguro. E qual é o seu plano? Eu não tenho plano. Já imaginava. Mas não significa que vamos poder andar por aí em segurança a qualquer hora. Se for o caso. Assim que descobrirem como se livrar dessas coisas. Outro ótimo pensamento. Não perca a fé, Dorothy. Estas criaturas também estão sujeitas às leis da natureza. Nós matamos muitas delas para saber disso. É, elas são como você e eu. É, exceto... Elas querem sangue. E até que consigam, são loucas máquinas assassinas. Sabe, eu trouxe as primeiras vítimas para cá. Quando os ataques começaram. Que coisa. E alguns dos feridos estavam imunes e outros simplesmente mudaram. Mudaram totalmente. E todo mundo pensa que eles são vampiros. Mas não são. São mutantes. Talvez sejam. Mas em que mito isso se baseia? Ser escravo do sangue e da carne. Tudo que você faz, cara. Tudo em que você pensa é em conseguir mais sangue. Não tem vontade própria. Nem sentimentos. Caramba. Eu acho que só querem se alimentar. Vem. Vem. Me ajuda com isso. Tá bom. Dizem que não são vampiros? Essa cadela aí parece um. É, mas ela ainda é uma mutante. Vamos. Vem. Por que demoraram? Péssimas notícias. Tem alguns dos nossos amiguinhos desse lado. E eles sabem que nós estamos aqui. Venham, vamos andando. Certo, vamos andando agora. Então, você viu um? Pode-se dizer que sim. Como ela estava? Estão ficando fracos? O que foi? Está tudo bem. Os remédios estão agindo. Ele está chapado. Tem uma lanchonete lá na frente. Talvez a gente ache comida antes de ir para o próximo nível. Todo mundo está faminto. A gente tem que manter nossas forças. E se tiver uma daquelas coisas ali? Cuidaremos dela. E se tiver mais de uma? Então, mataremos todas. Vem. Vamos indo. Vamos, vamos. Ah, ah, ah. Há quanto tempo essa comida está aqui? Pode estar há meses. A primeira coisa que sempre fazemos é procurar por comida. O problema é que é sempre porcaria. Vamos comer e pronto. E vamos agradecer. É, mas ninguém mais poderia comer isso. É uma pena que a gente não possa ficar aqui. Vai amanhecer em três horas. Nós podemos levar esse tempo só para chegar ao próximo nível. O mais difícil vai ser achar as escadarias que não estejam bloqueadas ou totalmente lacradas. Era seguro onde estávamos, mas não tinha mais comida e estávamos ficando sem energia. E nós teríamos morrido se ficássemos onde estávamos. Tudo que precisamos lembrar é que podemos controlar nosso próprio comportamento. Assim podemos lidar com qualquer outra surpresa. Morgan. Não, Dorothy. Eu estou dizendo a verdade. Eu estou dizendo toda a verdade. Podíamos arriscar. Quebrar uma janela que dá para fora. Bom, veríamos eles chegando. É. Tá bom. Então me responde. O que você acha? Duas horas atrás você nem queria sair daquele lugar. Nós só precisamos chegar às portas de segurança. É tão simples. Pergunta para ele. O que você acha, Rick? Tanto faz. Tá sangrando? Tá. É só um cortezinho. Eu devo ter machucado quando cair lá no banheiro. Que é, só um arranhão. Relaxem. Eu não tô infectado nem nada. Mas está sangrando. Qualquer quantidade de sangue pode atraí-los. Sabe disso. Não importa se tá chapado ou não. Idiota. É um corte profundo, garoto. Não. Por favor. Por favor. Abertura Ali é a sala de exames. Pode ter alguns remédios lá. Tudo bem. Vamos. Eu vou entrar com ele. Tomem cuidado se ouvirem alguma coisa dos níveis mais baixos, tá? Vamos. Não se sente muito perto de mim. Eu tô pensando agora. Sobre o quê? A mesma coisa que sempre penso. O que nós vamos fazer? E se formos os únicos que sobraram? Sabe o que significa? O quê? Significa que somos os monstros agora. Este mundo não é mais nosso. Muito bem. Podemos ir. Ah, e eu achei um pouco de penicilina pra aquela tosse. Legal. O que é aquilo? Me ajudem. Pra trás. Devagar. Pra trás. Pra trás. Vamos lá. Bom dia, como vai, senhor? Muito obrigado. Qual a situação? Recebemos um relatório dizendo que pode haver sobreviventes não infectados. Que tipo de relatório? Como assim relatório? Coronel, nós temos e tivemos equipes na área. Não são equipes nossas. Não, senhor, não são. São grupos agindo sozinhos. Eles se chamam de caçadores. Nós temos dado apoio e coordenação para eles. A informação mais recente é que temos um grupo de caçadores no setor 7. Estão dizendo que terão aquela área liberada ao mês. O setor 7 é o amanhecer. É uma das piores áreas. Com o devido respeito, senhor Cross, nós fazemos coisas um pouco diferentes de vocês do Departamento de Estado. Olha, vão liberar a área interna do abrigo ao amanhecer, correto? Sim. Você sabe o nosso objetivo. Quero esterilizar a área. Normalmente concordaria com o senhor, mas nós perdemos contato com o nosso grupo em terra. Então, não podemos checar se eles sairão de lá há tempo. Cadê nossas aeronaves? Os jatos estão no chão, senhor. Por que não estão no ar? Esperando a aprovação final, senhor. Nós vamos esterilizar a área. Coronel, Se alguns de seus caçadores estiverem no chão, se souber deles, diga para saírem de lá. É uma ótima ideia. Eu devia ter pensado nisso. Senhor Cross, eu estou no comando. E, pelo que eu sei, eu não planejo me aposentar logo. Então, a menos que o Departamento de Estado esteja disposto a assumir uma operação militar, eu sugiro que faça exatamente o que eu digo quando eu disser. Aqueles aviões estão prontos para decolar? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O que é aquilo? Eu vou checar. Cuidado, Rick. Isso teria sido engraçado se não fosse assustador. Eu vou checar. Abriu! Não quer abrir! Eu vou... Eu vou... Foram por outro lado. Abra a porta! Abra a porta! De presa! Tranquem eles! Cadê os outros? Vai saber. A gente tem sorte de estar vivo. Onde nós estamos? Não podemos voltar por ali. Dorothy disse que todos esses corredores levam ao mesmo lugar. Se eles conseguiram, nós vamos conseguir. Estão por toda parte. Vamos, Rick. Morgan é um cara durão. Tenho certeza que conseguiram. Temos que continuar. Vamos. Temos que chegar à porta de segurança. Estão todos bem? Tudo bem. Vamos. 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 Eu... Eu tenho que lavar as mãos. Você tá brincando, né? Sanguessugas. Cara, você tá surtando só por causa da correria. Eu posso ter sangue deles nas mãos. Esperem um segundo, tá? Está infectado. O quê? Você está infectado? Não. E você? Me escondi aqui quando ouvi você. Está sozinho? Estamos em três. Três é um bom número. Em número de segurança. Posso me juntar a vocês? Onde ele foi? Onde ele foi? Onde? Onde? Galera? Onde? 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 Estão ouvindo? Ouvindo o quê? Escutem. O barulho vem dali. Fiquem aqui. Se vocês ouvirem qualquer coisa, saiam correndo. Fiquem aqui. 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 Sou um dos mortos. O ruim da sorte é que não sabe quando ela acaba. O que aconteceu? Bom, nós estávamos correndo de alguma coisa que pegou o Morgan. Ele disse para nós correr se alguma coisa acontecesse. Não tem nada se movimentando, a área está limpa. Entendido. Continue olhando. Preciso achar os caçadores. Vamos continuar a barredura e avisaremos de localizarmos algo. Eu estava na escola uma vez e um menino contou uma história que sempre me assustou. Eu nunca vou esquecer. É como se eu estivesse vendo acontecer. Aham. Então, tinha um avião com um grupo de passageiros a bordo. E o avião caiu. Eu nem lembro o porquê, mas alguns passageiros sobreviveram à queda. Ah, história do canibalismo. E os sobreviventes começaram a desaparecer um a um, não é? Conhece essa história? Alguma coisa parecida. Não? Ah! Oh maus! Ah! 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 I I I I I I Ah! Ah! Charlotte! Charlotte! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não esterilizarmos essa área e não detivermos os infectados, colocaremos todos em risco. Não existe nenhuma vacina. Disse que os caçadores estão fora ao amanhecer. Sim. Esterilizaremos nessa hora. Tchau, tchau. E aí você, a presença, o capitão. Tchau, tchau. E aí você, a presença. E aí você, a presença. Charlotte. 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 E aí você, a presença. E aí você, a presença. Você foi mordida? Está infectada? Está infectada? E aí você, a presença. 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 E aí você... .. E aí você... E aí você, a presença. E aí você, a presença. Pensei que eu estava com você. Vamos embora. Anda! Ela estava sozinha quando eu a achei. Quase foi atacada. Graças a Deus. Você está bem? Tem quantos sobreviventes? Seis ao todo. Sabe, Amélia, eles são caçadores. Tem um assentamento. É verdade. Levamos vocês lá. Procuramos pelos outros no caminho. Estávamos a caminho da porta de segurança. Mas o gerador vai pifar logo, logo. E se não chegarmos lá antes disso, nós não vamos poder sair daqui. É por isso que precisamos andar rápido. Morgan? Oi. Você está bem? Pessoal, precisamos ir. Meu pessoal vai com vocês. E o que você vai fazer? Vou caçar. Oi. Rick, você está legal? Estou. Quantos comprimidos você tomou? Sei lá. Vamos lá. Eu conheço um atalho. Fique bem atrás de mim, tá? Eu não acho. Tchau, tchau. 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 Uma pergunta simples. Estamos seguindo essas pessoas, mas será que sabem o caminho para a porta de segurança? Eu não sei, mas pelo menos estão nos dando uma chance de lutar. É. Por favor, evacue o prédio. A evacuação é obrigatória. Por favor, saia o som do prédio. Emergência. Código preto, evacuação obrigatória. Perigo, alta voltagem. Girador de emergência ativado. Desculpe, demora, senhor. Eu... Eu... Eu só queria ter certeza de que a área estava limpa, senhor. Eu... Eu vou providenciar imediatamente. A troca. Ninguém quer mais esses sobreviventes retirados do que eu. Nós temos nossas ordens. Foi claro? Sim, senhor. Sim, senhor. Que droga. E quem é você? E o que quer? Eu vou fazer com você. O que você tem feito com os outros. Obrigado, cara. Saia daqui. E o que você tem feito com os outros. E o que você tem feito com os outros. Do que é que adianta correr? Abre a porta. Este pesadelo pode parar aqui mesmo. Agora mesmo. Onde nós vamos pegar você? Pense. Vocês já perderam. Nós. Nós pensamos, nós falamos, nós planejamos. Chega mais perto. Vou contar um segredo. Venha mais perto. Nós evoluímos. E vocês são apenas grato para nós. E aí Julem! Eu pensei que nunca mais veria vocês, eu ganhei uma segunda chance, graças a ele. É bem pior do que pensamos, a mudança já aconteceu, nós somos os monstros agora, mas ainda há esperança. O que aconteceu? Eu não sei, tinha um cara estranho, ele era como um de nós, mas não era. Eu já vi isso, as pessoas fazem de tudo para sobreviver. Não! Coahu! 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 Você está bem? Estou. Coahu! 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 O que quer que eu faça, você ouviu? Ordem é ordem. Sem os caçadores não teríamos limpado metade das áreas que limpamos. Nós não podemos abandoná-los, sem mencionar o fato que tem civis vivos lá dentro. Unidade aérea, estão liberados para um voo até o setor 7. A vez em quando estiver no ar, usem apenas armamento de precisão. Câmbio. Entendido. Preparem-se para abrir fogo. Repito. Vamos, vamos. As armas. Corre. Vai na frente. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Ali, ali. Vamos, vamos. As armas. Rápido. Vamos. Suba, 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 suba. Vamos. Vamos. Vamos em tempo. Vamos. Liberados para decolar. Repito. Liberados para decolar. Eles pegaram o Rick. Se não andarmos rápido, vamos todos acabar do mesmo jeito. O que foi? Onde você estava? Eu tive sorte. Não tive? Eu tive sorte. Fiquem espertos. Deve ter mais deles por aí. Eu vou entrar. É melhor limpar essa área. Não temos mais tempo. Faça rápido e saia. Deve ter mais. Vamos'S dire측. Um. 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 Um». Um. 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 Be jednak. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau. 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 Parece pequeno agora. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Vamos pensar um pouco. O que acontece se a energia acabar? Ficaremos presos. Tem algum lugar seguro aqui? Tem, sim. Mas agora nós não podemos mais voltar e eu só estou tentando fazer o que posso para levar vocês até lá. Eu quero ver a luz do dia de novo. Eu também quero que você veja. Não vai nos guiar? Bem, nós temos que fazer o que fazemos. Nós caçamos, matamos e depois partimos. Só me mostra a direção certa. Vamos. Entra, entra. Vamos indo. Vem, garoto. Vamos. Não adianta, ela já era. Ela nem gritou. A droga. Não pode ser. Precisamos de mais tempo. Deve ter um alçapão. Precisamos achá-lo. Certo, Taga. Abra essa coisa. Quantos andares para baixo? Três. Só falta uma hora para terminar. Droga. Tá bom, eu vou. Toma, leva isso. Eu sou imune, lembra? T avoir um alçapão para entrar. T回é buscar. Tchau, Taino. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou bem. Aqui fede. Argan! Certo, vamos. Estamos prontos para abrir fogo. Entendido. Continuamos a caminho do alvo. Casa, posição 330, ponto 7, Zul. Vamos indo. É por aqui. Qual a distância? Eu não sei ao certo. Eu não sei onde nós estamos, mas todos esses túneis levam ao mesmo lugar. A porta de segurança. Escuta, garoto. Eu vou dar isso a você. Agora, leve as mulheres e a menina para cima. Vá para o sul. Tem um acampamento lá. Você deixará todos em segurança. Isto é uma pistola automática. É rápida, então não atire num lugar só. Vão andando e cuidem-se. Vão e cuidem-se. Vão e cuidem-se. Ela pegou você. Traga. Ela pegou você. Tchau, tchau, tchau. Charlotte, espera a gente. Vem. Vamos. Não tem saída. Não tem saída. Acho que ainda estou vivo. O que aconteceu? A caminhão do objetivo com reabastecimento marcado às 0.500. Tem hora prevista do ataque? Sim, senhor. Estão com reabastecimento marcado. Depois seguirão para o alvo. Avisarão cinco minutos antes. Eu sei o que está pensando. Mas qualquer atraso adicional não é uma opção. Não haverá exercício de treinamento. Quando o sol surgir, eu quero aquela área esterilizada. Cada estrutura na área. Cada pedacinho. Coronel, eu quero deixar registrado que estou lembrando novamente que eu acho que há sobreviventes na área. Sua preocupação foi registrada. Mas infelizmente para eles, a prioridade maior é a nossa sobrevivência. Só mais um pouco. Será que não estamos andando em círculos? Não mesmo. Então, onde é, afinal? E o que aconteceu com os caçadores? Eles morreram? Espera um minuto. O que? O que é aquilo? Talvez seja por lá. Dylan. Um de nós tem que ir checar. Não vá muito longe. Não vá muito longe. Corra! Corra! Essa não. Estamos a caminho e no horário. Espera, você ouviu isso? O quê? Ouvi-me. Você ouviu? Tudo bem, Amélia, é só uma criança. Ele pode estar infectado. É só um menino. Ele está bem. Você está bem? Ele não está infectado. Leve ela daqui. Leve ela daqui. Ali! Olha, tudo bem, eu vou tirar você daqui, tudo bem? Eu vou tirar você daqui. Até a porta, tudo bem? Você consegue fazer isso? Tudo bem? Está pronta? Não! 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 Você está bem? Não! Não! Vamos! Entendido, acionando força total. Acionando força total. Não é o que pensamos. Não é morte. Eu me sinto mais viva agora do que nunca. Abortando o alvo, velocidade máxima. Entendido. Você tem autorização para atacar. Pai! 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 de observação tiveram confirmação visual dos caçadores. Eles conseguiram, eles saíram. Bom trabalho. Obrigado, senhor. Muito bem, pessoal. Vamos para casa. 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 Vamos para casa.